Olá pessoal, eu sou a Beatriz. Eu sou a Renata. E hoje a gente vai jogar Escape Super Heroes. Super Heróis. A gente está de Capão América, eu estou de televisão. Se inscreve no canal, ative o sininho e bora começar. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Simbora. Vamos lá e já. Fui, 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 fui. Já entra aqui. Está aqui mamãe? É tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha o Super Homem. Uau. Que susto, gente. E agora, para onde vamos? Para onde iremos? Vamos ver se é assim. É assim mamãe, tem que bolar. Tem que bolar? Eu estou andando. Poxa, eu morri. Eu cheguei. Estou te esperando, hein. Quase que eu caí, gente. Minha menininha. Vou fazer long check point. É. Eita. O escudo da Beatriz aqui, hein. Cheguei no escudo da Beatriz. Quase que eu caio. Não se empolgue não. Já está morrendo. Já está lá na frente. Eita. Achei que eu fosse morrer. Não, mas eu morri não. Não. Vem. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Foda com o caí inteiro. Está ótimo. E você se segura. Isso é que é bom. As pedrinhas. É. E eu não caio não. Certo? Gente, eu não consegui. Ai, cara, que difícil. Será que é isso? Será que é isso? Ah, então. Não consegui. Oh. Ah. Não consegui. Não consegui. É no meio. Você primeiro tem que passar no meio. Certo. E depois... Temos que descobrir. Ah, desenrolar. Isso eu sei. Você botou... Você botou... Você botou algum... Você botou algum super poder para descobrir? Foi? Não. Eu botou um... Você botou um laser nos seus olhos para descobrir? Ai, quebra, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ai, quebra. Veja se é esse daí. Deixa eu ver. E se eu morrer? Não sei. Ai, é esse. Ah, obrigada, mamãe. Esse é melhor. Esse é melhor por aí. Eita. Esse aqui não pode pular no... O vermelho. Esse daí eu sei, gente. Eu não morri. Eu não morri. Gente, esse é uma larva, hein? Uma larva. É, isso mesmo. É. Ai, morri. Você estava lá na frente, não foi? Foi. Você está agora lá na frente. Estou. Pedindo foguinho. Pedindo foguinho. É tão vermelho. Parece um foguinho. Ui. 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 Quase. Eu estou na frente. Pedindo foguinho. Ui. Estou levando a visão. Ui. 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 Como que você é forte? Simbora. Estou te esperar. Eu não sei quando eu vou ir pra tu. Como que? Porque eu tenho tempo todo morrer. Tá, dá uma mãozinha, hein? Não abusa não da minha... Da minha obrisa. Olha que legal. Minha obrisa. Olha só o que eu estou fazendo. Parece que eu estou profissional nisso aqui, hein? Uhum. Você está mais profissional do que eu. Eu estou lá na frente. Eu estou lá na frente. Tu foi lá pra frente ao invés de me esperar. Ai. Ai. Eita. Eu estava quase. Faltava. Uhum. Como? Mas você consegue. Mas você consegue. Mas você consegue. Mas você consegue. Sondurona na queda. Sondurona. Ai. Isso é difícil. Eu não vou conseguir assim. Ah. Eu não vou. Até a próxima. Tenho coisa mais que eu fiz. Tenho ele. Ó, estouendo na queda. O que eu tenho que ir? Pronto, quase. Quase, hein? Quase. Quero. Quero. Uma coisa, gente. Eu tô indo até tu, tá? Tô aqui ó, né? Tô dependendo Tô focando 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 Oi hein Tô focando Tá focando Tô focando E aí E aí E aí É Aos Maria Você errai Você errai Olha quase que eu morri Mãe quase Tu morro Eu tava tão morrendo E aí 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 Mãe chega já porque mamãe é valente, não desiste fácil da vida. E eu também não. Muito bem. E eu tô mais na frente, sabia? Esse é um jogo, gente, de superação, de acreditar que você é capaz. Isso mesmo. Esse eu estou no tolo, hein? Eu consegui, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Mamãe, eu cheguei em outro lugar. Uau, você tá bem na minha frente. Eu tô lá na frente. Mas calma, calma, mamãe. Eu tô te esperando. Eu tô depois me esperando. Obrigada pela... Foi facinho atravessar. Oi. Vamos embora, hein? Ó, vem mais essas lábinhas. São larvas. É. É larvas? Não sei. Larvas? Eu que o chão tem que brincar. Eu tô te esperando. Cheguei. Caralho, espéio. Não quero não. É liga. Esse é pra andar, né? É, eu também. Vamos correr. De novo, meu. Olha, você recebeu. Eu recebi o Free Spider. É. O que é isso? É o balãozinho, hein? É. O que é isso? O que é passar o que está aqui, gente? Gente, você esqueceu que eu caiu, mas aí eu já estou salva. Gente, é sofrido uma tia aqui. Você me pegou. Eu caí, gente. Chegou? E acabei. Veia que eu estou aqui aguardando. Obrigada, hein? De nada. Ainda bem que a gente está frita. Ah, estou vendo lá na frente que é mais difícil também. Ah, que memória, gente. Você me viu? Já ouviu? Já estou no check point. Make up space. Ai, morri. Eu estava tão pertinho, gente. Tudo me viu? Eu vi. Falou um pouco da Beatriz. E ela passou. Falou. E faltou um. Mas eu toque. Ai, morri. Pra mim, você já parou. Ai, só bota aqui. Bora tentar com a mãe de uma vez. Vai, se me atrapalha. Estão já nos vendo. E vai, garota. Vamos embora. De novo, hein? Esse negócio. Por favor, não cai. Não vou cair, não vou cair, não vou cair. Ah, já cai. Eu vou cair. Tá engraçadinho, gente. Vê eles. Não olhem para baixo. Não olhem. Como você não olhe? Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Para baixo. Eu acabei de olhar. Só para fazer o olho. Um jeitinho de trocar. Um jeitinho de trocar. Um jeitinho de trocar. Tipo assim, eu troco um conselho. Que nem que eu estou no beijinho. Ei, o que agora é para fazer? Não sei. Estou profissional, hein? Estou chegando. Aquele garoto pulou, então eu vou pular. Pule. Siga o fluxo. Consegui. Eu estou para a travessa do outro. Que negócio é esse? O que acontece? Aquele garoto está indo. Mas é que ele está indo. Segue ele. E agora? Acho que é um leito. Eu não sei o que, hein? Vou pular, é? Pulei. Pulei. Pensei que eu posso morrer agora. Eu não posso prestar atenção agora. Porque tem uma coisinha atrás de mim. Eu consegui. Não, não é esse não. Calma, calma. Que eu estou esperando. Eu estava vendo. Estou ali pulando. Estou chegando. Olha aí. Eita, esse é aquele difícil. Tem um difícil, né? Mas esse daqui para mim foi fácil. Foi. Você consegue. Eu consegui. De novo. Pô, cara. De novo, cara. Pô, cara. Você não conseguiu não? Para mim, você já estava na frente. Eu estava assim. Eu já estou lá na frente. Gente. Estou dizendo que eu estou profissional no negócio. Você não acredita? Mas, mamãe, eu devia ter ficado com o meu celular o tempo todo. Agora pegue o check point. Peguei. Eu estou check pointada. Vamos me espere. Me espere. Vamos aqui. Cadê você? Calma. Eu estou trocando. Esse. 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 Esse é um loizinho aqui. Quer ser divertido ficar pulando. Vou passar no portal. Mas, antes eu vou esperar você. Esperar. Eu estava 8 minutos para a gente ter um balanço. Sério? O que? O que? O que? O que? Você morreu? Morri. Vai trocar? Vai. É, obrigada. Não, não. Troca, troca. Troca, troca. Vem. Ai, pode escolher atravessar no portal. Ai. 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 Eu estou indo até você. Ai. 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 Eu adoro pular esse aqui. É muito bom. Ai. 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 Mario. Ai. E vocês conhecem esse jogo? Bota aí nos comentários também se vocês gostam desse jogo Se vocês já jogaram Pra gente conhecer, né? E se inscreva no nosso canal Mini Cidadã Olhe pra mim Porque senão a gente não vai poder botar mais vídeos Isso mesmo Senão a gente vai nunca mais poder botar Que isso? Não Tô brincando, gente Senão vocês não vão conseguir assistir nossos vídeos Porque vai ter lá as notificações Se vocês se inscreverem Olha, vou passar aqui no escudo do Super Romero Peraí, peraí Vem, Garuda Ai, eu tava quase, mamãe Bota aí nos comentários Se vocês não assistam aí na folgada Dê as tris folgadas Bota aí Que se ela não merece milisco Não Não É o barulho Gente, eu venci falando também checkpoints Checkpoints Deixa eu ver Gente, eu tô bem profissional aqui Tô te dizendo É cada pulo que eu dou aqui quase que eu morro Gente, eu tô animada Tô animadíssima também Vamos embora que eu já cheguei no Super Romero Como assim? Como assim? No escudo Caiu No escudo No escudo No escudo Você já foi-se embora, né? Sim Abandonou Bandonou A própria mãe Que despeza Ó, bem verdinho todo o negócio Ai, morreu, mãe? Quase Ai, dá bem Eu sei se eu for a subida Quase que eu morro Eu tô bem devagarinho Eu tô bem devagarinho Ai Eu passei Mas é melhor esperar Tão engraçadinha Quando ela não consegue ela quer me esperar Pera, eu sei como fazer isso daqui Como assim? Eu sei fazer isso daqui Ixi, peraí Fazer o quê? Se eu for por aí dentro aí Que cachorro Ixi 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 Olha, menina Olha, maravilha Que maravilha Que maravilha, eu ia dizer Ixi Você tá montando, é? Pra me buscar Ixi Ó, tô fazendo Ó Tome cuidado Vai lá pra frente É melhor Ué Tá certo isso? Ué Ah, sou eu que tô voltando, é? Certamente que sim É Você Quer dizer que você já tinha passado por esse Foi? Um 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 Verdade, mas estão muito boas. Já morri. Eu estou pulando. Despenquei. E eu estou andando mais. Gente, eu estou despencando direto agora. Gente, só falta um minuto para gente. Eu tentei o balão. Estou animada? O que acontece se eu tentei o balão? Quando a gente te der o balão? Não sei. Vamos voar. Ai, minha triste. O que acontece quando a gente tem balão? Bota nos comentários. O que vocês acham que está acontecendo? Outro falando no próximo. Opa. É, no próximo. Você ganhou o segundo? Não, é. Eu só aceito a gente aqui. Eu não sei também. Eu sei. Eu não sei, não. Já consegui, hein? E eu já tô lá, né? É, tu tá lá na frente E quando você consegue, você fica lá na frente Quando você perde, vou esperar a mamãe Que ela vai desenrolar o negócio aqui pra mim Ó, recebi Esse é meu Esse, eu também Eu não sei quando Uhul, é um pulo, é um pulo É um pulo, gente É um pulo Eu não sei esse daqui Tá muito invisível Esse eu tô vendo por causa disso Tô flutuando por causa desse balão Eu também Eu sei que eu posso morrer Mamãe, tem muita coisa que eu tomando um homem de ferro Quase que eu morro Eu tô estranho, eu tô estranho Eu tô estranho, mamãe Gente, qual é o seu Super-herói favorite Super-herói favorite Favorite O da Beatriz é o... 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 O Doutor Estrela É Que eu fico bem na vista Mas eu gosto demais Doutor Estrela também Bota aí nos comentários Eu sabe o que eu tô fazendo? Eu tô bem batendo o Doutor Estrela Deixa eu ver um pouquinho a cara do Doutor Estrela Olha a cara dele Lindão É Que papo é esse, Willis? Mas eu tô atravessando muito mais Eu tô com isso que não sabe por quê É, eu vou atravessar em outro O Doutor Estrela Aranha Ame Mas tu também tava água Eu tô mais Mas eu tava... A gente tava perdendo Eu tô vendo o Doutor Estrela E eu tô vendo o Doutor Estrela Subindo a cabeça dele Atravessando o portal Se nem eu atravessei agora Aé, uma terra verde Nossa Ui, só faltou um face Uau Que engraçado Divertido Será que é engraçado? Eu tô muito bonita Eu tô muito bonita Eu tô muito bonita Tem que sair agora, né? E eu já tô conseguindo todos Ela tá tão fácil, mamãe Que bom Que isso? Eu tô em cima de uma bola? Que loucura é essa? Mas aqui é o lugar dos planetas Peraí Ai, não vou cair É o planeta Terra O céu está lá em cima Aqui, olha Depois eu vou ter que Eu tenho que entrar Você sabe onde? O outro portal Vou ver se eu uso Meu balãozinho Você Eu tô no... Venceu? Venceu Eu tenho certeza, mamãe Espere, garota Pra gente vencer juntas Eu sou o Homem-Aranha? Você é o Homem-Aranha? Por que eu tô pulando tão alto? Tão alto Quais por essa? Eu tô muito legal Mas eu pulei muito, muito alto Legal Ou sim Eu vou embora Gente, é o melhor vídeo Mas ainda bem que eu tô matando Até que isso Chegamos então no mesmo lugar Nós duas? Uau E cadê? Também quero Cadê o super-herói Você me aguardou Cadê? Mamãe, só tinha um Hulk Você me enrolou Eu disse que só tinha um Hulk Você Me deixou com muita ansiedade Pra ver eles Todos Me recebendo Olha Eu não tô fazendo nada Mamãe, se você fizer essas máscaras Que nem o Homem-Aranha Você vai pular muito rápido Ou muito alto Com a máscara do Homem-Aranha Olha a galera aqui O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha É tão alto Gente, a gente vai ficando por aqui Dê seu like se você gostou do seu vídeo Se inscreva no nosso canal E... Um beijo E nó Com vocês Até a próxima Tchau, tchau